Nós hoje apresentamos um conjunto de 840 milhões de reais de investimentos que a Prefeitura vai liderar em comemoração dos 470 anos da cidade de Salvador. São obras impactantes, transformadoras nas diversas áreas da cidade, infraestrutura, habitação, educação, saúde, cultura, promoção social, turismo, geração econômica. Então, são diversas áreas, investimentos de 840 milhões, muitas obras que estarão sendo inauguradas, outras que estarão sendo iniciadas e outros projetos que nós vamos publicar, os seus editais de licitação, que eu tenho certeza são intervenções que vão ter um impacto importantíssimo. De um lado, na movimentação econômica de Salvador, que é a nossa principal preocupação com a geração de emprego. Do outro lado, na melhoria da qualidade de vida das pessoas, especialmente porque estamos falando de diversos serviços públicos que vão chegar, serviços públicos prioritários, que vão chegar a pessoas que ainda não têm esses serviços nas áreas mais pobres da nossa cidade. Nós temos aí uma maratona de autorização para a construção de uma escola por semana, de inauguração de um posto de saúde por semana. No caso do programa Morar Melhor, serão aproximadamente 6 mil casas nesse período, entre as que nós vamos inaugurar e as que nós vamos iniciar as obras. São dezenas de encostas que serão autorizadas as obras de contenção, outras inauguradas, assim como geomantes que nós vamos aplicar em outras dezenas de encostas. Vamos inaugurar 30 praças em nossa cidade, vamos inaugurar pontos importantes, como é o caso da Ponta de Humaitá, do Terreiro de Jesus. Vamos iniciar obras, como a requalificação da orla da Maralina Pituba, de Estela Mares, Praia do Flamengo, Praia de Pitanga, a construção do conjunto habitacional do Barro Branco. Enfim, é muita coisa. Vocês viram que eu gastei quase aqui uma hora falando, porque não é simples e nem fácil você sintetizar 850 milhões de reais quase em investimentos que a Prefeitura está autorizando nesse período. Obrigado.